E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como configurar o pixel do Google Ads com a mais nova atualização. Oi, tudo bem? Fernando Vieira aqui. Todo mundo sabe que o Google é uma ferramenta que a gente usa para fazer o nosso tráfego pago, que gosta de atualizar constantemente. E eu, fazendo as minhas campanhas, vi que uma das minhas contas teve uma atualização muito nova, completamente diferente do que tem na minha outra conta. Eu pensei, por que não trazer uma atualização nova para ensinar como é que configura o pixel do Google Ads de acordo com essa nova atualização? Então eu bati um pouco de cabeça, estudei para ver como é que faz essa configuração e eu trouxe nesse vídeo aqui o passo a passo para você nunca mais se perder para atualizar o teu pixel do Facebook. Mas antes de nós começarmos o nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, eu estou toda semana trazendo conteúdo novo para vocês de forma gratuita aqui. Então dá uma força para o canal, compartilha esse vídeo aqui para quem você acha que precisa aprender o passo a passo da configuração do pixel do Google e vamos embora para o conteúdo, que nós não podemos perder tempo. Pessoal, aqui na tela do meu computador, vocês já podem ver que eu estou com a tela de uma das minhas contas do Google aqui aberta, e nós vamos começar o nosso passo a passo da configuração do zero, então, do pixel do Google Ads. Ah, se não tivesse tanto motoboy passando essa hora, era mais fácil de gravar, né? Então aqui, na tela do Google, nós vamos fazer o nosso passo a passo. Então nós vamos vir aqui em ferramentas, métricas e conversões, vamos clicar nela, e aqui nós vamos configurar o nosso pixel novo. Como é que a gente vai fazer o primeiro passo aqui? Normal, como a gente fazia antes, mais uma nova ação de conversão, vamos clicar aqui, ele vai abrir a nossa janela, conversões no site, e aqui está a atualização nova dentro do Google Ads. Olha só o que ele pede agora aqui, um domínio de site para verificar. Então isso aqui é um passo a mais, que para nós afiliados nós temos que fazer esse passo, mas isso aqui é uma segurança a mais, ou um trabalho a mais para quem é produtor, ou para quem tem estrutura própria, para o Google poder verificar esse domínio. Então ele colocou um passo a mais aqui, para nós poder fazer, mas é bem tranquilo. Na verdade eu sofri um pouco no começo ali, porque eu me perdi, porque dava erro algumas vezes, então às vezes que você colocar o site aqui, se der algum erro não tem problema, pode seguir em frente. Eu achei que travava, mas não trava. E qual que é o site que nós vamos botar aqui? Qual que é o domínio que ele pede? Eu vou aqui em um dos produtos que eu gosto da Hotmart, vamos clicar aqui, e vamos aqui, a Jornada Mentoria. Vamos nesse produto aqui, que é um produto que eu gosto bastante, se caso tu quiser conhecer esse produto, que ele me ensinou muita coisa sobre tráfego pago, vou deixar o link aqui na descrição. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar em visualizar a página, ele vai dar essa mensagem aqui para ti, mas é só tu colocar aqui, continuar e visualizar a página, e aqui, dentro da página carregada, esse domínio que nós vamos copiar. Pode copiar ele todo, não tem problema. Copia, e nós vamos colar ele aqui. Aquele domínio da página carregado, nós vamos colar aqui. Depois de a gente colar, vamos clicar em verificar, ele vai carregar um pouquinho. Após ele fazer a verificação do domínio, ele vai abrir uma janela um pouco diferente aqui. Você vai ter adicionado um carregamento de página com uma ação de conversão, não precisa se preocupar com isso aqui, você não vai usar isso aqui agora. Bem tranquilo, pula esse passo aqui, e nós vamos aqui, adicionar ações de conversão manualmente usando o código. Vamos clicar aqui em adicionar uma ação de conversão manualmente, ele vai abrir outra página. E aqui nós vamos configurar como era antigamente ali o pixel. Na minha outra conta, essa página ainda é a principal, então essa conta aqui já atualizou e a outra ainda não. Então, como eu vim subir um produto nessa conta aqui, eu resolvi já mostrar como é que faz esse passo a passo aqui. Então aqui nós vamos selecionar uma meta de ação, nós queremos uma compra. Vamos colocar aqui, eu gosto de colocar o nome do produto aqui no nome da conversão. Vamos passar aqui para baixo, eu coloquei aqui mentoria jornada. Aqui eu gosto de usar valores diferentes para cada conversão. Aqui eu tiro um e coloco zero. Por quê? Porque daí o Google marca o valor que foi dentro da conversão. Se foi 30 reais, ele vai marcar 30. Se foi 25, vai marcar 25. E se for 50, vai marcar 50. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é 28 reais, se eu não me engano. Então, não precisa nem me preocupar com isso. Aqui na contagem eu quero uma vez só. E aqui, modelo de atribuição, vai muito de você. Eu gosto muito de usar aqui redução do tempo. Não é assunto para esse vídeo, só uma coisinha um pouco mais avançada. Mais para frente a gente pode conversar sobre isso. E eu gosto de colocar janela de conversão para 90 dias. Depende muito do cookie que vale o teu produto. Então, se o cookie vale 30 dias, você coloca 30 dias. Se o cookie do teu produto vale 60, bota 60. E se o cookie do teu produto vale 90, bota 90. Ou você vê quanto tempo que vale o cookie do teu produto. Feito isso, concluído, nós vamos salvar e continuar. Aqui, ele já vai aparecer uma tela completamente diferente. Uma tela completamente estranha, que a gente não é acostumado. E ele vai te dar aqui primeiro a tag global do site. Isso aqui a gente não vai ocupar. Tinha bastante gente se atrapalhando com essa tag. Aqui só tem o AW. Então, nós não vamos ocupar essa aqui. Então, a gente vai rodar aqui para baixo. Está aqui o nosso pixel. Mentoria, jornada. E nós vamos pegar aqui o nosso código do pixel. Então, a gente clica aqui em ver tag de evento. E aqui, ele mudou um pouquinho também essa configuração do código. Você vai ver carregamento da página ou clique. No nosso caso, a gente quer que a pessoa clique no botão da nossa página de vendas. Da página de vendas que a gente estiver anunciando o produto. Então, nós vamos clicar aqui em clique. Olha que ele vai mudar aqui o código. Ele mudou completamente o código aqui. Nós vamos clicar em copiar. Copiar do snippet, que é o código. Vamos abrir aqui um bloco de notas. E vamos colar esse código aqui. Colando o código. Está aqui o que a gente vai ocupar. A W e o nosso label. Esse aqui é o que a gente é acostumado a configurar lá dentro da Hotmart. Mas, nós não vamos ocupar isso aqui agora. Vamos fechar. Vamos fechar aqui. E vamos dar por concluído essa parte aqui. Então, aqui a gente já concluiu. Está aqui o nosso pixel. Separadinho aqui. E agora, nós vamos dar uma meta para esse pixel. Ele só foi criado. Então, nós precisamos colocar uma meta para dentro dele. Então, nós vamos vir aqui. Metas personalizadas. Vamos clicar. Ele vai abrir aqui para baixo. E você vai colocar aqui. Adicionar meta personalizada. Clicando aqui. Você vai dar o nome da meta. Eu gosto de botar o mesmo nome do pixel. Criado o nome do pixel. Nós vamos procurar onde é que está o nosso pixel aqui. Aqui ele já está aparecendo. Nós vamos clicar. E está aqui ele já do lado. Vamos salvar. Clica em salvar. E nós adicionamos uma meta já para o nosso pixel. Então, nós colocamos essa meta dentro do nosso pixel criado aqui. Mas aguenta aí que agora nós temos que fazer mais uma alteração. Eu vou usar aqui uma campanha que eu tenho em pausa só para mostrar o que mais que você tem que modificar dentro dessa tua campanha. Então, nós vamos voltar. Nosso pixel está criado. Você vai clicar na tua campanha. Eu tenho uma campanha de exemplo aqui. Clica uma vez na campanha. E você vai em configurações. Configura ali. E ele vai abrir esse próximo menu aqui para ti. Abrindo esse menu aqui. Você vai ver que você tem aqui metas. Você vai clicar em metas. E você vai mudar aqui a configuração do teu pixel para a tua campanha. Clica nesse lápis aqui e ele vai abrir aqui. E daí você vai colocar aqui. Mentoria à jornada personalizada. Que vai aparecer no seu. Você clica e ele vai passar aqui para dentro. Depois você salva. Eu só não vou salvar aqui porque isso aqui é só uma questão de exemplo. Não precisa você... Não vou salvar aqui que vai estragar toda a minha configuração. Mas isso aqui é só para você ter uma base como é que é feito. Eu vou colocar aqui cancelar. Que eu tenho mais uma dica aqui para você. E aqui nós temos o nosso pixel criado. Está prontinho aqui dentro da nossa... Com as metas já. Criado com o nome. Tudo certinho. Tudo como tem que ser. E o que nós vamos fazer agora? Nós temos que instalar o nosso pixel dentro da Hotmart. Então como é que a gente faz isso dentro da Hotmart? Nós vamos pegar aquele nosso código. Nosso Snipt do código. E nós vamos vir dentro da nossa Hotmart. Aqui você vai na sua conta. E você procura aqui ferramentas. Clica em ferramentas. Ele vai abrir essas janelas aqui. E você vem aqui em Pixel de rastreamento. Clicando aqui no Pixel de rastreamento. Você vai colocar o nome do seu produto aqui. Continua. E aqui eu tenho já um pixel instalado aqui. Mas eu vou instalar outro só para você ver como é que faz. Clica aqui. Coloca Adicionar Pixel. Você vai pegar esse primeiro código aqui. A W. Até antes da barra. Você vai copiar. Copia ele. Cola aqui no ID. Que é o ID. E agora nós vamos colar o Label. E o nosso Label é daqui. Depois da barra. Antes da aspa. Copia. Copia. Cola aqui. Colou. Coloca Continuar. Salvar. E está aqui o nosso pixel salvo dentro da Hotmart. Então pessoal. Viu como é fácil essa nova atualização. Depois que a gente acostuma. Depois que faz o passo a passo. A gente fica mais fácil. A gente configurar o nosso pixel. Fiz o passo a passo. Volta o vídeo ali. Vê se tu se perdeu. Tenta fazer mais uma vez qualquer coisa. Me deixa aqui nos comentários. Que eu vou te responder. Deixa um like aqui. Manda pergunta para mim. Lá no Instagram. Se tu quer saber mais alguma coisa. Qualquer dúvida. Sobre essa configuração do pixel. Me segue lá. E se inscreve aqui no canal. Para dar uma força. Deixa um like para mim aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho